Olá, de novo com vocês num especial verde da Del Verde, aqui na Vila Maria em São Paulo, com o nosso amigo Wando, falando um especial de manjericão, ou basílico, como vocês preferirem. Então, Wando, nós temos vários tipos de manjericão aqui presente, né? Isso, a gente tem aqui o mais comum, né? Que é o manjericão comum, que é até mais fácil você encontrar do que outras espécies que a gente tem aqui no viveiro, né? Inclusive, você estava me comentando uma coisa que eu achei muito importante, que essas pontas aqui, que são quando a planta pendoa, né? Isso. Que faz a florzinha, que se deixar, cria a muda para nascer de novo, tem que ser cortada porque elas tiram força e perfume do manjericão, tá? Então, se você quer uma folha perfumada, você tem que cortar esses galhos. Se não, vocês podem usar isso aqui como um enfeite também. Dentro do prato, isso aqui é um enfeite bonito. Então, nós temos aqui o manjericão comum. Do lado, né, Wando, aí, por favor, um manjericão vermelho. Que é o manjericão popularmente conhecido como manjericão roxo, né? Roxo. Que o gosto dele, em relação ao comum, é um pouco mais suave. Ele não chega a ser tão forte como o manjericão comum. E nós temos o miúdo. Isso, temos o miúdo, que também é uma das variedades que nós temos aqui no viveiro. E aí, nós temos as italianas, que nós vamos ver lá dentro agora, né? Isso. O Wando vai levar nós até lá. Vamos lá. Bom, nós estamos aqui na estufa, que é um ambiente mais protegido, né, Wando? Para, inclusive, não deixar entrar os bichinhos indesejados. Isso. E aqui os manjericões que a gente estava falando antes, né? Vamos reconhecê-lo. Esse aqui é o... Italiano. Manjericão italiano. Isso. Por que italiano? Porque na Itália, a grande maioria, 99% das vezes que você for comprar o manjericão, você vai encontrar esse tipo aqui. Depois nós temos... O italiano roxo, né? O italiano roxo. Que também é uma variedade, uma outra variedade, né? E temos aqui também a folha de alface, que é o toscano, né? Também conhecido como toscano. Folha de alface, o toscano. Isso. A diferença entre, por exemplo, a folha de alface e o italiano é só visual ou o sabor também é diferente? Só visual. Porque o sabor dos dois praticamente são iguais, né? Já o italiano roxo, ele é um pouco mais suave em relação ao italiano e o folha de alface. Certo. E os manjericão roxo, tanto esse italiano como o outro que a gente viu antes, eles duram igual ou duram mais ou duram menos que os outros manjericões? Ó, esses aqui em especial, em relação aos outros, ele é um pouco mais sensível. Então ele tem uma durabilidade um pouco menor. Perfeito. Então agora vamos colher um pouquinho desse manjericão. Isso. Vamos lá. Vamos começar com o italiano, né? Isso. Aqui, inclusive... Pegar um galho aqui que tiver maior. Esse aqui, ó. Inclusive esse manjericão é o que nós usaremos depois para fazer o pesto. Tá aqui. Muito bom o cheiro, né? Muito cheiroso, delicioso. Assim como os outros, o processo de poda é igual para todos, tá? Você tira sempre um pouquinho acima do nozinho. Isso. Vamos agora... Colher um pouquinho desse e um pouquinho do outro. O processo é o mesmo, né? Certo. Você pega sempre um pouquinho acima do nozinho, que é onde tem as folhas pequenas. Você vai cortando, né? Um pouquinho do roxo, um pouquinho do toscano. Agora o toscano, né? Que é o folha de alface, também conhecido como folha de alface. É o mesmo processo. Perfeito. Então mais um capítulo do Verde Verde. Estaremos com vocês novamente aqui da Vila Maria de São Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.